E aí, galera, beleza? Vamos embora fazer o teste aqui. A gente estava andando aqui nas motos, cara, show de bola, a 650, é top demais. E aí, Alexandre, gostou da 650? Cara, eu quero uma, velho. Vamos lá, deixa a XRE e já sai nela, pô. Me empresta dinheiro aí pra comprar uma. Eu também. Muito massa o evento aqui, viu, velho? Quais foram as que tu mandasse? Eu andei em todas aqui, mas é que eu mais gostei foi na CBR 650E, porque essa tá show de bola. E o painel dela. É um painel lindo, 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 de verdade, velho. É isso aí. Vamos embora. Show de bola. Show de bola. E aí, gente. E aí, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma